Qual que é a vantagem de eu ter aplicativo de livros? Já vou entrar no assunto. Imunidade tributária. Esse é o ponto chave. Porque, ônibus, SVA, eu tenho uma isenção do imposto de ICMS. No próximo capítulo nosso... Piscofins também, não. Piscofins também. No próximo capítulo nosso, que é outro vídeo, eu vou falar mais sobre isso. Mas é só um cheirinho para vocês entenderem. Vocês conseguem ter redução tributária com qualquer SVA de ICMS. Mas Piscofins e SSTN são os aplicativos de livros. Então, você ter aplicativo de livros... Ah, então vou falar, gente. Para quem está nos assistindo, resumindo. O SVA existe os produtos de imunidade tributária. Também. Tem produtos que não tem. Não tem. Mas só que não tem. É mais fácil. Todos os aplicativos de livros... Livros. Sabe. É porque é constitucional. É constitucional. Existe uma lei de incentivo à cultura que dá isenção, prebooks e audiobooks, que dá isenção de PIS, COFIS e SSQN. Além do próprio ICMS e do CDSVA. Todos os outros só têm imunidade, redução de imposto aqui em cima do ICMS. O que é isso?